Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, depois de muito tempo apanhando no mercado imobiliário, finalmente começa a mostrar sinais positivos, números muito bons quando a gente fala em transações imobiliárias. E nesse vídeo a gente vai trazer um dado interessante pra você. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui retornando no canal do Portal VGV, trazendo novidades, dicas, informações e atualizações sobre o setor imobiliário, nesse canal onde todo dia a gente debate o tema imóvel. Se você não se inscreveu ainda, te convido aqui pra se inscrever no canal. Hoje nós vamos repercutir a respeito de uma matéria veiculada no jornal O Globo que mostrou que o mercado imobiliário do Rio de Janeiro tem o seu melhor resultado desde a Copa do Mundo de 2014. Pois é, é isso mesmo. A gente sabe o quanto que a Copa do Mundo mexeu com os mercados imobiliários de uma forma geral, especialmente nas cidades que foram sede dos jogos, de uma forma geral. Logo depois da Copa do Mundo, a gente teve também um grande boom no Rio de Janeiro por conta da Olimpíada Rio 2016. E o mercado imobiliário ali viveu um momento ali de ebulição, um momento de euforia. Depois disso, por conta de uma decorrência de fatores, turbulência política, crise do óleo e gás, enfim, industrialização do Rio, indo numa situação muito complicada, questões envolvendo corrupção com os governantes, enfim, o Rio de Janeiro virou uma grande bagunça, essa é a verdade, eu posso falar com propriedade porque eu sou do Rio de Janeiro, mas viveu momentos muito complicados e isso, claro, acabou repercutindo no seu mercado imobiliário. E depois de muito apanhar, finalmente o mercado começa a demonstrar ali alguns resultados positivos desde a Copa do Mundo de 2014. Vale lembrar que a fonte desses dados é a área de inteligência da imobiliária Brasil Brokers, que transaciona imóveis de uma forma geral, e que também comentou que o bairro que teve as maiores transações é o bairro da Zona Oeste, que é a Barra da Tijuca. Barra da Tijuca que acaba sendo favorecida de uma forma geral por conta do espaço para novas construções, por conta do volume de imóveis, ao contrário de outras regiões como Zona Sul, enfim, regiões que já ocorreu um adensamento no passado e você acaba tendo ali menos capacidade, digamos assim, imobiliária de uma forma geral, além dos preços também um pouco mais proibitivos para a gente conseguir ter um volume. No caso da Barra da Tijuca, já é um terreno um pouco mais fértil para negócios imobiliários, não só na Barra, mas na Zona Oeste como um todo. A razão para esses números positivos, claro, é esse momento todo que a gente viveu recentemente de queda da taxa de juros, todos os fatores que fizeram o mercado imobiliário no Brasil de uma forma geral caminhar muito bem, acabou favorecendo também o Rio de Janeiro e como ele vinha de uma sequência não tão positiva, ele acabou se sobressaindo em meio a todo esse cenário. Agora, a grande pergunta é, será que isso vai perdurar? Será que isso vai continuar? Quando a gente analisa os fundamentos do Rio de Janeiro, a gente percebe que as coisas não melhoraram tanto assim. O Rio de Janeiro é um estado que ainda sofre com muitas questões econômicas, de uma forma geral, com renda, enfim, geração de empregos, industrialização, enfim, a questão econômica do Rio ainda continua um pouco mais complexa e a gente sempre fica nessa dúvida. Será que o mercado vai continuar nesse ritmo que está? Ou será que ele pode ter um grande revés? Se você é do Rio de Janeiro, espero a sua opinião aqui. Escreve para mim no comentário, me fala o que você acha, vamos conversar como a gente sempre faz aqui no canal em todos os nossos vídeos. No mais, eu fico por aqui e te convido para se inscrever no canal caso você ainda não tenha inscrito e acompanhar mais vídeos aqui na sequência desse vídeo. Grande abraço! E aí